Deixa o adolescente falar primeiro, ouve primeiro, e se você não entender, pede mais detalhes. O que a gente precisa se ligar é que o adolescente tem aquela parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio, pela estratégia. O jovem tem menos desenvolvido do que o adulto, mas às vezes o adulto age como se tivesse a mesma condição, a mesma posição no jogo que o adolescente. O adolescente é impetuoso, é precipitado e acaba se arrependendo. Nós não precisamos, nós temos o raciocínio mais desenvolvido do que ele. Quando eu digo que, dependendo do que o seu filho fala, se você responder no ímpeto, no automático, e já der uma resposta imediata, sem refletir melhor, você não consegue ter outros elementos para você conseguir dar uma jogada melhor. Você não está agindo estrategicamente, você está agindo impulsivamente, e às vezes até irracionalmente.